A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém demissão de servidor público acusado de enriquecimento ilícito. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou o pedido de um engenheiro civil demitido do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, que queria ser reintegrado ao serviço público. Ele foi exonerado após suspeita de enriquecimento ilícito. O homem era ex-chefe da Coordenadoria Estadual do Departamento em Pernambuco. Ele foi acusado após ter um aumento patrimonial incompatível com os rendimentos que recebia. De acordo com o processo, o ex-servidor chegou a movimentar quantias cinco vezes maiores que a renda declarada, além de ter adquirido, junto com a esposa, 27 imóveis em cinco anos. Após a conclusão do processo administrativo disciplinar, o engenheiro foi demitido pelo ministro da Integração Nacional. Ao tentar anular a demissão na Justiça, o ex-servidor teve os recursos negados em todas as instâncias. No STJ, o relator ministro Benedito Gonçalves manteve a decisão. O magistrado explicou que o recorrente ofereceu argumentos genéricos que não permitem a exata compreensão da controvérsia. Além disso, segundo o relator, a revisão do caso exigiria o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Legenda Adriana Zanotto